Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu quero vir aqui dizer que o soldado Freud também é deputado do Estado do Paraná e está aqui para somar. Eu faço um apelo ao líder do governo, a Roussein Bach, ao governador, que quando tiver alguma videoconferência, alguma reunião que trate sobre assuntos pertinentes ao Estado, senhor presidente, que nós também, os independentes e a oposição participem dessas reuniões. Não é o momento de entrar nesse conflito, oposição, base. Eu acho que se tem uma reunião com algum secretário, com os deputados, é interessante todos os deputados participarem. Não estamos aqui para criticar, estamos aqui para somar, senhor presidente. Inclusive hoje, parece que teve uma videoconferência com o senhor da questão dos 37 milhões, nós nem sabíamos, eu não sabia. Então nós ficamos sabendo de algumas reuniões através de jornais, através de blogs, mas é interessante agora, senhor presidente, nós todos nos somarmos, nos unirmos para sair dessa crise. Não ficar com essa questão de deputado da base, deputado da oposição. Não vamos entrar numa reunião com o secretário, com o governador, para ficar trocando xingamento ou coisa parecida. Somos adultos, somos bem educados e cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu posicionamento. Mas acima de nossas opiniões e posicionamento, nós somos deputados eleitos pela população paranaense. A partir do momento que, senhor presidente, que um deputado que é eleito com mais de 35 mil votos não participa da reunião do secretário de segurança ou do secretário de saúde, são 35 mil paranaenses que não estão sendo representados naquele momento, senhor presidente. Eu entendo que o deputado Hussein Bach, como líder do governo, ele tem essa prerrogativa de fazer reuniões com os secretários, com os deputados, como ele bem entender, eu entendo muito bem isso. Entendo que o governador, às vezes, não quer atender o deputado porque o deputado é da oposição, mas eu quero que o governador, tanto o Hussein Bach, que eu não sou inimigo de nenhum dos dois. Eu tenho o meu posicionamento, acho que cada deputado que tem um posicionamento tem um questionamento, mas não somos inimigos, estamos aqui a bem da população. Eu acho que esse é o momento de nós trocarmos ideias, sugestões e juntos saímos dessa. Hoje, para você ter uma ideia, eu tive que defender o governador. Defendi. Um pessoal veio me questionar aqui na minha rede social, dizendo pô, mas o governador dá 50. Falei, tem governo que não está dando nada? Pelo menos está dando 50, e pior é aquele que não dá nada. Então, não estamos aqui para brigar, senhor governador. Só que eu fico muito triste que eu vejo... Acho que eu tenho mais 30 segundos, né, senhor presidente? Eu vejo que, às vezes, nós não participamos de reuniões... Deputado, deputado, vossa excelência tem 30 segundos para concluir. Sim, senhor presidente. Então, fica aqui o meu pedido e o meu apelo ao lei do governo, ao senhor também, senhor presidente, que façam com que nós também sejamos ouvidos e participamos dessas reuniões, que é muito importante para o estado do Paraná. Eu sou o soldado Frui, deputado do estado do Paraná. Tamo junto. Tchau. Tchau.